O sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava a minha mão Mas Jesus, pra me deixar ririnho, quer lavar meu coração Quando mal, faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar É Jesus, dele eu não escondo nada, tudo ele pode apagar Olá, galerinha do Jardim 2! Estamos mais uma vez juntos, que beleza! E aí, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, chegamos em mais um final de semana, que coisa boa! Vamos descansar um pouco, depois de trabalharmos, é claro, né? Hoje temos várias tarefas, turminha, que beleza! E já iniciamos cantando essa musiquinha tão linda, né? Que fala sobre a limpeza, né? A limpeza do nosso corpo, a limpeza do nosso coraçãozinho Que coisa boa! E essa música ainda diz que sempre que errarmos, podemos pedir perdão Pra Papai do Céu, pra Jesus, que ele limpa o nosso coraçãozinho Como é bom saber disso, né? Porque hora ou outra, a gente erra, a gente desobedece Então, sempre que desobedecermos, errarmos, machucarmos alguém, ó Vamos pedir desculpa pra pessoa e perdão pra Papai do Céu E pedir pra ele nos ajudar a superar, certinho? Beleza? Então, vamos à nossa aula! E já que começamos falando sobre cheiro, cheiro bom Lembrando que existem muitas outras coisas que tem cheiro bom e que tem cheiro ruim, né? Ah, então, a nossa tarefinha fala sobre o olfato Que é um dos órgãos dos sentidos, né? Que a gente já conversou aqui sobre ele Observem, turminha Vocês já sentiram o cheiro que essas coisas que estão aqui têm? Então, vocês vão colorir somente os que têm cheiro bom, tá bom? E essa outra atividade aqui, turminha Já fala sobre a gustação, né? Que é sentir o sabor, que é o paladar Nós já conversamos um pouquinho aqui também, numa outra aula de natureza, né? Quando falamos sobre todos os órgãos dos sentidos A gente falou sobre a gustação, sobre sentido sabor Então, nós temos aqui, ó O doce, o salgado, o azedo e o amargo Todos os órgãos dos sentidos são importantes Então, esse aqui é sobre o cheiro, que é o olfato, beleza? E a outra atividade, né? Na página seguinte Vamos lá Vocês vão desenhar aqui Alimentos com estes sabores, tá bom? Vamos ver um videozinho, né? Falando sobre o olfato e sobre o paladar Vamos lá O sentido do olfato está no nariz E graças a ele podemos sentir cheiros Que delícia o cheiro desse bolo Ah, que nojo o cheiro de cocô Você já percebeu o sabor salgado da pipoca? Ou o sabor azedo de um limão? Por que os alimentos têm sabores diferentes? Tudo isso acontece graças ao paladar O sentido do paladar nos permite identificar e conhecer os sabores dos alimentos E a outra atividade, turminha, é de português Então, vocês vão completar aqui as letrinhas que faltam, certo? Nós vamos recordar hoje a letra C Então, C de camelo C de camelo E C de cartola C de cartola, turminha Cartola, né? Um acessório que o mágico usa para fazer mágicas Que beleza Então, C de cartola Depois nós estaremos fazendo mais mágicas aqui na nossa salinha, viu, turminha? Qualquer dia desse Então, vamos lá C também de coração, galerinha C de coração E a outra atividade que temos hoje, turminha Ainda tem mais duas tarefas Que são tarefas de arte Toda sexta-feira é dia de arte Que beleza Que legal, galerinha É a nossa atividade de arte na postina de classe Aqui, ó Na página 3 Vocês vão colorir E vão enfeitar, né? Com alguma coisa que vocês tiverem na casa de vocês É papel picado, né? Ou bolinha de papel Ou tinta E aí, ou algodão na nuvem, né? Vocês vão colorir bem bonito Esta figura aqui, esse desenho de um ursinho Viu, turminha? Ó Caprichem E a outra atividade É na próxima página Na página 4 Viu, turminha? Página 4 Ah, olha que lindo esse leãozinho, galerinha Então Fofura Vamos pintar bem bonito esse leão Tá bom? Faça um lindo colorido no leãozinho Beleza, galerinha? E acabou a nossa aulinha de hoje, turminha Olha Tenham um maravilhoso final de semana Descansem bastante Porque segunda-feira tem muito mais Tem letra nova segunda, turminha Então, descanse Para a gente continuar trabalhando muito E, ó Crescendo muito Cada vez mais Viu, meus amores? Ó Beijão no coração de vocês Fiquem todos com Deus E Até breve, turminha linda Bye, bye O olfato É um sentido Que Deus deu pra mim É com ele Eu sinto o cheiro Fazendo assim Tem cheirinho que é bom Tem cheirinho que é ruim Tem cheirinho que me faz Espirrar assim 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 Meu narizinho é um presente Que Deus deu pra mim Que Deus deu pra mim Eu cuido dele Bem contente Limpando assim Assim O olfato É um sentido Que Deus deu pra mim É com ele Que eu sinto o cheiro Fazendo assim Tem cheirinho que é bom Tem cheirinho que é ruim Tem cheirinho que me faz Espirrar assim 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 Eu cuido dele Bem contente Limpando assim Tchau 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 Tchau